Presidente, por não contar. Só para completar, Amadeu, ontem no Ciência Política, a gente comentou, né Fran, uma declaração do deputado Lima, que é de SPT, Raiz, de que esses momentos de adesão eles eram aguardados e que até setembro ele acredita que só restarão duas candidaturas. E outras adesões virão. E ele, Lima, ele falou, eu estou trabalhando para isso. Será que é essa, não é essa manchete do Marca não? Olha, vou ler a manchete do Marca e uma participação aqui ao vivo. O deputado federal Florentino Neto, do Partido dos Trabalhadores, disse o seguinte, pode anunciar aí no Jogo do Poder sobre a eleição em Teresina. Eu também tenho um candidato definido. O meu candidato, aí botou o nome completo, é Fábio Nunes Novo, mais um apoio declarado abertamente. Deputado federal Florentino Neto. Nunes Novo. Nunes é, porque a família dele é espanhola, né, de origem espanhola, ele tem inclusive duplicidade da guia. Então, vamos pegar aí a imagem do deputado Florentino Neto. Florentino Neto, Nájila, e cravando. Então, hoje, Venâncio, vereador, Florentino Neto, federal, deputado, dois petistas anunciando apoio a Fábio Novo. Dois petistas de mandato, né, um deputado federal e um vereador. Quer dizer, dois petistas, assim, foi uma folgação, um petista, ex-petista, quase retornando. Foi um ato falho sobre o Venâncio. É, na verdade, um tucano. Um tucano. O mais interessante é que o Venâncio, que ainda está no PSDB, fez esse vídeo anunciando apoio ao Fábio e os petistas, os vereadores petistas, não se manifestaram ainda desse modo publicamente a nenhum dos pré-candidatos do PT. Agora, vamos... Está aí o Florentino, olha, o deputado Florentino, então, aqui exclusivo, jogo do poder, confirmando também ele apoia Fábio Novo. Agora, a manchete do Mar, Cari. Manchete do Mar. Sobre o presidente, que é o social Lula, o presidente acredita que dois pré-candidatos petistas ficarão no octógono até setembro. Quem é esse presidente, Mar? Mar, quem é esse presidente, Mar? Quem é, Mar? Não, eu conversei, o Mar conversou hoje pela manhã com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, João de Deus, e ele já admite que essa disputa possa continuar até setembro, quer a unificação em torno de um nome, mas acredita nessa possibilidade, tem um áudio, mano. É um áudio do deputado João de Deus, presidente do PT. Vamos lá. A saída do Vinicius, obviamente, que vai na perspectiva de facilitar mais ainda a definição, porque entre quatro fica mais fácil definir entre três. Eu acredito que nós ainda temos muito tempo pela frente e quem sabe a gente consiga chegar lá na ponta com apenas um candidato, né? ou dois, no máximo, para o partido definir. Os critérios estão dados conforme o entendimento entre o diretor estadual e o municipal, inclusive com a aval do governador Rafael, que é como a opinião pública vê o candidato, isto é, como está o candidato perante a opinião pública e o outro ponto é em relação àquele que conseguisse somar mais lideranças, lideranças políticas, partidos, lideranças sociais, sindicatos, associações. João de Deus, agora você vê, né, Ari? Sim. O deputado, o presidente João de Deus, falou tão tranquilo, né? Ele é assim, né? Ele fala. Ele é calmo. Ele é calmo. Curioso que ele não citou pesquisa, né? Ele não era calmo, ele não era calmo, isso aí eu lembro, em 88. Quando ele era presidente do Sinti. Presidente do Sinti, nas gregas dos professores lá no liceu. Ah, ele era... O Xavier Neto era secretário de segurança. É, o governador. O Paulo cantava, o governador era o Bessio. O Bessio. O Paulo cantava, o Paulo cantava. Ele se zangava mais, sabe? Mas agora não, ele tá tranquilo, tudo, João de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. E aí esse marca vai e bota octógono. O que é isso, olha? Olha, pra quem não sabe, os ouvintes e telespectadores, é aquele ringue onde os lutadores, olha... Do MMA, né? Isso, do MMA. Isso e com essa pré-campanha frenética, Amadeu, é realmente um octógono. E já dá, inclusive, pra arriscar quais serão esses dois pré-candidatos do PT que seguem até setembro. O caso, Fábio Novo, que vem acumulando novas adesões e adesões poderosas. E o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva. Merlon Solano, por mais que não admita que vá desistir da sua pré-candidatura neste momento, eu vejo, Amadeu, que em algumas semanas isso pode mudar, ou até mesmo em alguns dias. Kátia? Como eu acabei de falar, né? A gente tava aqui falando da adesão do vereador Venâncio, tivemos a reação do deputado federal Florentino. Acredito que no decorrer da semana, também, até mesmo também pro próprio lado do presidente da Assembleia, o deputado Franzé, vão ocorrer as adesões, como previu o deputado Lima e como está confirmando aí o deputado João de Deus. O que existe, a diferença é que realmente alguns nomes trabalham pra não se ir até a disputa, ou seja, não ter que escolher esses critérios aí estabelecidos e outros nomes internamente estão realmente divididos e não vão abrir, né? O meu nome é esse e outros o meu nome é esse. Enquanto alguns estão tentando essa conciliação. Eu acho que vai mesmo ficar aí na decisão dos diretórios, pesadamente o diretório municipal, porque é a candidatura municipal, né? E você, Ari? Olha, há uma forte expectativa de que tão logo o governador Rafael Fonteles regresse da Europa, onde ele chegou hoje, ele volta dia 18, dia 19, deve estar aqui em Teresina. O presidente da Câmara de Vereadores, Zé Samuel, também anuncia o apoio a um dos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Também ele vai desistir? Apurei isso hoje pela manhã, de que ele deve anunciar o apoio a um dos candidatos. A saída da disputa. E a saída da disputa, ele tá em Barra Grande lá, a internet é muito ruim, eu não consegui falar com ele pra confirmar, mas é uma apuração de hoje de que ele vai pra reeleição e o apoio dele é muito, mas muito importante, estratégico forte. Ele não vai sozinho, ele tem ali forte influência sobre os vereadores, o grupo dele é muito grande, então o apoio dele, eu acho que é um divisor de águas. E o Venâncio Florentino, gente, é o efeito Rafael Vinícius nitidamente sinalizando em direção do Rafael Novo. Ah, Madeira. É, efeito Rafinha, efeito Rafinha. Efeito Rafinha. Merlong permanece. Por enquanto. Merlong permanece. O que foi, Franci? Fale, Franci. É você, Franci. Antes mesmo do doutor Vinícius desistir, eu conversei com ele sobre a relação com o Enzo Samuel e ele disse que eles estavam bem alinhados, que era uma conversa que já vinha de meses, inclusive também com o presidente do PDT, Evandro Hid. Então, se fosse para apostar, um apoio do Enzo Samuel nesse momento, eu apostaria para o Fábio Novo, seguindo, inclusive, esse indicativo de alinhamento que ele tinha com o doutor Vinícius. Ou com o Rafinha. E com o Rafael. O seguinte, mas o Franci traz outra manchete, acho que é do Franci, essa não sei se é do Marca também. Tereza? Tereza. É Franci. É Franci. Está vendo, Ari? Olha, Ari. Conversando até nas manchetes. Como é que ele faz essa interface? Passa.